Quando eu descobrir o que eu tive que fazer, que vocês estão vendo eu penando aqui, quando eu descobrir eu vou mostrar pra vocês, pra vocês verem, porque isso aqui eu tô mostrando o sofrimento, depois eu vou mostrar a parte bonita assim, que já vai estar tudo legalzinho. Beleza pessoal, sou o Ezequiel do canal Modificando, aí na câmera tá Maitê. Oi. Gente, dando seguimento, na quarta-feira passada vocês viram o vídeo que eu tava sofrendo pra acertar a marcha lenta. Ah, na mesma coisa ainda. Parece que tudo que eu faço ali não é o suficiente. Horrível gente, tava muito ruim de acertar essa marcha lenta. Quem acompanha no Instagram aí já viu aí que eu tive algumas soluções e consegui resolver. E agora pra vocês que assistem aqui no YouTube, eu vou mostrar tudo que eu fiz pra mim conseguir acertar essa marcha lenta. E olha gente, branquei meus cabelos. Sábado eu fiquei o sábado, o dia todo, envolvido com isso pra conseguir resolver, porque é impossível que eu ia apanhar por esse atuador, né? Não tava aceitando. Então gente, olha só. Vocês lembram que eu mexia na atuação do atuador? Quem não viu o vídeo até, gente, ó, pra poder entender, eu vou até assim, ó, mostrar pra vocês quem tá chegando agora, por exemplo. A gente tem o Jeep Willys, a gente tá fazendo, colocando uma gestão eletrônica no motor antigo. Naquele motor que todo mundo abandona, joga num canto, joga no mato, e não manda pra mim de presente. Mas é esse motor, tá? O BF61 que ninguém quer. E a gente tá colocando uma gestão eletrônica nele. Tá? A gente botou uma FT450 e a gente tá inventando moda aqui, fazendo coisas, fazendo upgrade do motor, a reviria, e aí o pessoal aí tá acompanhando a tempo no canal, e se vocês estão chegando agora aí, se inscreve no canal pra acompanhar daqui pra frente, quem sabe vocês olharem pra trás. Pra entender esse vídeo agora na sequência, volta no vídeo da quarta-feira passada, que vocês vão entender o que eu tava sofrendo aqui. Então vamos lá. Atuador de marcha lenta é esse rapaz aqui. Esse carinha aqui, ele é o atuador por PWM. Ele é uma, tipo uma solenoide, só que em vez de ele pulsar pra frente e pra trás, ele pulsa em giro. Ele dá tipo de um pulso pra dar uma rotação. Então aqui ele dá uma frequência do PWM e ele abre mais ou menos o ar falso da lá de baixo da borboleta. Então, ele rouba um ar, ele faz o efeito do parafusinho lá do carburador que ele tá aumentando a lenta, ou afloxando e diminuindo a lenta. Só que ele faz, no caso, controlado pela EFT. Então, gente, eu dava 50%, 100% e dava ali percentual de 100%, não mudava a lenta, não conseguia baixar a lenta nunca e também nem aumentava. E ele identificava pra mim que tava atuando, só que não fazia nada. O que que eu fiz no teste, gente? Até eu andei umas voltas com ele assim e tinha ficado bom. Eu peguei isso aqui, imagina que isso aqui é a junta desse atuador. E fiz esses dois furos. No caso, esses furos, um é da parte de cima da borboleta e o outro pega da parte de baixo da borboleta e os dois fixam o atuador. Aqui eu fiz um furo, esse furinho menor que seria o da indicativa do ar falso que estaria entrando embaixo da borboleta. Eu fiz primeiro 3mm, 3,5mm, 4,5mm, 5,5mm. Eu consegui a marcha lenta que eu queria, gente. E eu, opa, marcha lenta ficou perfeita. Só que, como eu não precisava, tá, gente? Eu não precisava do atuador de marcha lenta. Assim, tava sendo perfeito. Só que como eu tenho um atuador de marcha lenta e eu tô fazendo junto com vocês, vocês tão acompanhando, eu tenho que fazer funcionar esse atuador de marcha lenta. Fora essa. Não, não dá pra aceitar. Então, gente, eu peguei esse atuador, tava zoado. Aí eu peguei ele e coloquei direto em 12 volts, pra ele dar o máximo de curso. Ele atua pros dois lados. Só que pra um lado ele atua menos, pro outro lado ele atua mais. E ele nunca parava num ponto de segurar o ar, a passagem de ar. Aí até eu conversei com um amigo meu, o Leandro, que ele manja bem disso aqui. Ele disse que normalmente ele fica uma fresta mesmo. Mas isso não é problema. Depois eu vou mostrar pra vocês ali na FT Manager ali, porque que não tinha problema se ele ficasse uma frestinha. Mas resumindo, eu tirei um pininho que tem aqui atrás, desmontei ele todo e fui ver. Agora eu vou ver com a mão a palpar e vamos ver o que tá acontecendo. A gente vai botar uma foto aqui agora, a Maite vai botar, que eu tirei no dia. Isso aí, gente, vocês imaginam como fosse induzido do motor, só que em vez de ter um eixo na frente que fica girando continuamente, ele tem aquela abinha que faz esse movimento e esse movimento. Quando, vamos dizer, fechou, ele vem aqui, para bem em cima do furo, veda o motor baixa lenta. Ah, o motor vai apagar, ele vem saindo para o ladinho e fica tremendo assim, e ele vai entrando aquele ar falso que precisa para poder manter na marcha lenta. E se por um acaso eu ligar a ventoinha, eu programo ali, ele levanta um pouco o giro. É pra isso, gente. Eu solto o pé da embreagem sem acelerar, ele vai cair a rotação, ele vai abrir, vai atuar e o motor não vai apagar. Então o atuador vai fazer esse efeito. Só que o meu não fechava. Ele nunca conseguia fechar o suficiente para baixar a lenta do motor. Vocês entendem? Então eu olhei, aquela chapinha ali do induzidinho, que vocês viram na foto agora, e ela estava meia tortinha para baixo. Se vocês verem na foto, dá para notar um pouquinho. Aí eu olhei, opa, mas está sacanagem esse negócio aqui. Porque ele é um atuador, não é um Bosch, não é uma marca de altíssima primeira linha, mas ele é uma marca muito boa, que muitos amigos meus usam e dizem que é muito boa, é a DS. Mas eu não sei porque esse aqui estava meio zoado. Talvez para o emprego dele, Vectra, Ômega, S10, que venham ele, ele seja o suficiente assim. Mas para mim não era. Então o que eu fiz? Eu subi a laminazinha, encaixei ele de volta dentro do corpo, olhando ele à toa, e fui posicionando ele, vendo se ele não ia raspar, abria mais, abriu, deixei bem justinho. Ele começou a esfregar, eu fui com uma lixinha, lixando, para ele ficar bem justinho e não ficar roçando, para não ter perigo de dar interferência à atuação. Gente, o negócio vedou. E hoje a gente tem um atuador de marcha lenta funcionando. Ah, mas não precisava disso? Tinha outro meio? Pode ser que teria. Esse aqui eu nunca fiz isso. Mas hoje o atuador está funcionando no lugar dele. Eu peguei, como eu mexi aqui na posição dele, eu já alterei um pouco, eu deixei ele assim, 0%, 0% de PWM ele estaria 100% estancado. O 100% estancado dele não é ainda 100%, ele fica em uma rotação dos 500 RPM. Beleza? Eu queria mais que isso. Eu queria uma média de 650 a 700 RPM a marcha lenta. Porque o Willys, vocês sabem, que a rotação desse IBF-61 é 600 RPM. 600 está ótimo. E é uma lenta maravilhosa esse motor tem. Então eu consegui, aí eu fui atuando ele, ele começou a subir a lenta. Então, resumindo, o nosso atuador, ganhou vida. Eu tive que fazer uma, digamos assim, uma engenharia dentro dele para adequar o meu uso. Tem outros meios, tem outro jeito de colocar outro atuador, tem que botar atuador por fora. Tem milhões. Eu sei, gente. Mas eu queria nesse aqui, com esse corpo de borboleta, especificamente que eu escolhi, e eu queria usar ele. Agora eu vou mostrar para vocês lá no FT. Vou ligar ali no computador. Vocês vão ver todo aquele sofrimento daquele dia. Vocês vão ver agora ali ele atuando realmente. Vamos ali agora. E ó, gente. Isso aqui eu não mostrei para vocês. Vou teclarear aqui. Olha aquela tampinha ali. Antigamente tinha um marcador de temperatura ali. Olha o que eu fiz aqui. Olha só. Vocês viram, gente? O cabo da FT, que vai comunicar com o computador, eu deixei ele fixo aqui. Por quê? A nossa ECU, eu fiz de um jeito que para tirar ela, tem que desmanchar meio jipe. Por quê? O jipe, ele é um... Vamos dizer assim, ele não fecha. Ele está sempre aberto. Então, eu fiz um jeito de ficar protegido para ninguém arrancar fora, né? Deus o livre. Mas aí vai dificultar ali quem for mexer, coisa parecida. E deixei o cabo aqui porque eu não tenho como acessar a FT por trás. Então, o cabo tem que estar à mão para mim. E é como ele está agora. E agora aqui, ó. Vou ligar ele aqui no computador. Olha aqui, pessoal. Vou mostrar para vocês agora aqui, ó. A minha briga com controle de lenta. Hoje aqui, gente, o jeito que eu estou usando, tá? Eu estou usando a abertura aqui do atuador em fixo, que no caso é eu que estou estipulando o que ele vai abrir e o que ele vai fechar. Eu estou compensando já para o eletroventilador quando entra em 6%. Eu vou pegar e vou ligar o Jeep para vocês verem. Ignição ligada. Temperatura do motor. A gente saiu meio-dia e eu maitei. Agora são seis e pouca da tarde. Então, ele está a 41 graus ainda. Eu vou ligar ele aqui agora. Funcionando. Vocês estão vendo aí a rotação, ó. Já está bem mais baixo que aquele dia, né? Daqui a pouco, ele vai se estabilizar. Porque sempre quando ele vai pegar, ele tem uma rampa de descida que ainda eu estou melhorando ela, né? Vamos ver aqui, ó. Ó. Por temperatura do motor, aqui eu já consigo mexer na marcha lenta. Mas eu quero mostrar para vocês mesmo. Tá. Aqui que é a partida do motor. Quando eu dei a partida ali, ele fica com o giro mais alto e depois vem baixando. isso aqui eu posso aumentar ele um pouco. E... Vocês viram que ele ficou bem baixo até ele dar esses dez segundos que tem aqui em cima. Então, aqui eu já vou aumentar, vou deixar mais alto. Deixa ele dar uma aquecidinha um pouco. Deixa eu ver aqui. Posição do atuador. Aqui eu quero mostrar para vocês. o atuador, de fato, se movimentando. Está a 41 graus. Provavelmente... Aqui não está marcando. Por que não está marcando aqui? Não está marcando. Controle de lenta. Controle de lenta. Vou fazer o seguinte, gente. Vocês estão vendo que é 19.7 aqui, né? Eu vou elevar esse e esse junto. Eles estão intercalando a temperatura. Ele está com 41.7. E eu vou aumentar aqui. Olha, vocês estão vendo que eu subi na lenta? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Vocês estão vendo? Olha. Olha. Claro, aí tem que fazer o acerto de mistura, né? Eu estou levantando a lenta, está faltando combustível. Tanto a sonda vai a um e pouco. Sim, eu estou... No caso, eu estou tirando o combustível. Agora eu venho aqui de novo no que estava. Porque se eu mexer no caso do atuador, eu vou aumentar o ar, eu tenho que aumentar o combustível também. Na mesma proporção. Porque senão, ele vai... Ele vai, no caso, faltar combustível. Baixar um pouco mais aqui. Agora ele está na temperatura e não está na temperatura certa. Vamos deixar ele 19.2. Tá. Confirmei. Como vocês viram, gente, tem jeito. É só ter persistência, né? Muita. Olha, foi cansativo. Mas consegui. Graças a Deus. O que mais que eu tenho aqui para mostrar para vocês sobre esse atuador de marcha lenta? Uma coisa, gente, que nesse motor, tá? BF61. Não sei se em todos vai ser assim. Mas aqui na característica de motor, eu não usei mapa de marcha lenta. Por quê, gente? Eu notei que usando o mapa de marcha lenta, eu... Digamos que ele ficou oscilando muito. Eu não curti, sabe? Então, eu acabei pegando e deixando desligado e eu gostei mais. Tá? Eu achei mais interessante. Aqui eu tenho uma coisa para mexer que eu andei mexendo e não fiz mais nada. Deixa eu vir aqui. Atuador, cor, temperatura. Eu acho que foi aqui que eu andei mexendo. Provavelmente. Ó, tá baixando. Vou baixar um pouco de mais. Isso aqui, no caso, gente, ele vai monitorando esses pontos aqui, ó. Eu tô com uma temperatura agora de 50 graus, então eu tô aqui nessa faixa. Então eu digo que em 50 graus eu quero que ele fique com essa rotação. Quando ele chegar aqui em 95, que no caso ele vai entrar de 75 até mais ou menos 105, ele vai ficar nessa posição de 8%. Só que aqui eu andei aumentando por isso que ele tá meio pobre. Quero mostrar isso aqui pra vocês também. Gente, ó. Sonda na marcha lenta. A melhor que eu achei 0,90, 0,91. Por quê, gente? Eu vi que ele magro ele fica muito estralando, sabe? Fica batendo, fica estralando. Não achei legal. Não gostei. Em 0,90, 0,91 ele já ficou assim do jeito que vocês estão ouvindo agora. Fica lentinho, tranquila. Ponto de ignição tá em 9. Tá bem legal. Bem legal mesmo. Ó, assim, já ficou interessante. Fica esperar ele chegar à temperatura pra poder confirmar direitinho. aqui, gente, eu tô usando a correção por sonda ainda, mas eu já tive dica aí do pessoal nos comentários de fazer um acerto com a sonda malha fechada desligada. Eu acho bem interessante. Vou fazer o teste. Eu deixei a sonda, como eu falei pra vocês, por motivo de segurança. eu não queria pegar o motor aí, por exemplo, e fazer ele trabalhar muito seco de combustível e daqui a pouco eu forçar e estragar o motor, né? Nosso motor é novo, né? Então, eu... Mais é por segurança. Mas eu quero ver se agora eu vou acertando as correções para ficar o melhor possível. Para vocês verem aqui, a correção está 6% a mais de combustível. 5 a 6. 5 a 6. Eu consigo vir aqui, fica uma coisa bem legal também, vou mostrar para vocês. Como eu não estou usando correção só de marcha lenta, eu posso vir aqui, por exemplo, vocês estão vendo que eu estou bem nessa faixa aqui, vou selecionar esse campo. Vamos selecionar só esse campo de baixo aqui. Não, vamos nesses aqui. Vocês estão vendo que eu estou botando 4%. Eu vou botar M de multiplicar vai ser 1,04. Desculpe-se. 1,04. Mais 4%. Então, aqui, eu vou colocar mais 4% de combustível. Coloquei os mais 4%. Depois, quando eu fizer ali, já começou a cair. Salvei ali. Então, a correção da sonda agora está quase zerada. Só que eu fiz isso para mostrar para vocês, gente. Eu não posso fazer isso aqui, aqui. Eu tenho que fazer aqui. compensação por temperatura do motor. Se meu motor está aqui e ele estava querendo mais 4% na marcha lenta, eu tenho que vir aqui e dar mais 4%. Então, tipo, vou daqui, 4%. Ok. Dei 4%. Agora ele vai começar a tirar combustível. vocês estão vendo aqui embaixo? Está tirando, menos 2%. Está subindo. Vocês estão vendo? É meio, assim, intuitivo o funcionamento. Só de ter paciência e se dedicar e dar uma estudada, pesquisada, porque com certeza a gente vai conseguir, gente. É aquilo que eu falei para vocês. Com certeza. Aqui, vamos dar uma subidinha também. Se aqui ele está pedindo a mais, provavelmente aqui também ele vai pedir. Aqui a gente pode fazer uma coisa também que é interessante, tem uns atalhos no FT. Eu vou pegar tudo isso aqui, selecionar tudo e vou botar um S e suavizar. Vocês cuidam do gráfico aqui, porque ele vai dar uma amenizada. Então, ele já deu uma suavizada no gráfico. Aqui tem um pontinho ainda que ele está, vamos dizer assim, mais alto. Eu posso aqui, menos 5. Vamos diminuir um pouquinho aqui. Vamos diminuir um pouco. Vamos ficar aqui. Vocês estão vendo que está bem suavizado a linha. Quanto mais suavizado, melhor. Vamos confirmar, vamos esperar ele trabalhar um pouco. Já está baixando. Essa correção, gente, quanto menos, melhor. Mas sempre ela vai existir. Isso vai depender do clima, vai depender da umidade do ar, vai depender da temperatura do ar, vai depender das correções que a gente fizer. Só que isso demora muito tempo, gente. Porque se vocês pensarem bem, as empresas que fabricam nossos carros que a gente anda com injeção eletrônica, eles têm um, vamos dizer assim, um ambiente controlado com todas as variações climáticas. desde temperaturas negativas a positiva, de tudo. O Ezequiel está no sul aqui agora, no verão, que a gente já teve inverno essa semana. Então, o inverno nosso vai ser 10 graus, 12 graus, 5, às vezes 2, e tudo isso aqui depois, eu vou conseguir fazer correção. Por exemplo, correção por temperatura que vocês estão vendo aqui. Ah, em 0 grau eu tive que aumentar 37% de combustível, como está aqui. Justamente para suprir essa temperatura. Mas o meu motor, seja no inverno ou no verão, ele vai chegar na temperatura média de 82, 80 graus, porque minha válvula termostática vai regular isso para ele se manter essa temperatura. Ele não pode trabalhar gelado nem quente demais. ele tem que trabalhar com todas as peças dilatadas, vamos dizer assim, com a variação térmica do motor mais precisa e mais parelha possível. Não vai estar lá o cabeçote, vamos supor aí, 50 graus e a água gelada, por exemplo, um 30, porque está circulando a água e está muito frio na rua. Não sei se vocês me entenderam. então aqui a gente continua com uma correçãozinha de temperatura. Posso vir aqui também, como vocês viram naquela hora, minha marcha lenta continua a mesma. Vocês estão vendo que eu queria uma média de 650? Aqui, gente, 630, 660, normal, vai ter essa variação. Eu consigo engordar ele um pouquinho mais, ele fica mais estável, eu consigo aumentar o ponto, diminuir o ponto, mas assim foi o melhor jeito que ele ficou. Tá, gente? O melhor jeito que ele ficou. Aqui ele está tirando o combustível agora. Gente, eu vou pelo princípio assim, ó, seco demais, tá? O motor magro demais, ele tem risco de quebra mais fácil. Então, na marcha lenta, se eu deixar ele corrigindo e tirando o combustível é bom. porque se a malha fechada por alguma aventura ela dá uma falhada e ela disser assim pra mim não vou corrigir agora, eu vou ter um pouco de excesso de combustível, não falta. Sendo que a minha falta é o meu maior perigo de quebra. O meu excesso também tem um risco de quebra, mas o excesso ainda ele tem uma lacuna maior. Então, eu tenho uma segurança maior. Então, aqui eu não preciso nem mexer, por exemplo. Aqui eu não mexo. mas aqui vocês já viram que tem ajuste de temperatura, ajuste de temperatura do ar. O pessoal que mora aí pra cima, por exemplo, aí no Nordeste, ah, tô andando no asfalto e a minha temperatura do ar tá puxando 50 graus e meu motor fica pobre. Eu vou vir aqui em 50, vou selecionar e vou aumentar a percentual de combustível. Tá aqui, percentual. Tudo que tiver naquele meu mapa aqui, eu vou aumentar a percentual quando tiver naquela temperatura. É muito legal isso, gente. Não é muito legal. E outra coisa, pessoal, pra encerrar o vídeo agora aqui, que vocês já viram que a minha briga maior é o PWM, o atuador de marcha lenta. Olha só, gente, uma coisa que eu mexi nesse motor, eu não tive ainda como explorar muito, o canal é ir no dinamômetro, mas eu vou largar até um spoiler pra vocês. Ó, isso que eu queria que acontecesse. Vocês estão vendo que aumentou a lenta pra 700, 720, ligou a ventoinha. E o meu PWM com a ventoinha ligada, ó, vou trancar aqui e vou voltar a ligação de novo. Ó, o meu PWM, o meu atuador de marcha lenta, agora, com a ventoinha ligada, deixa eu vir aqui que eu sou meio, me esqueço às vezes onde é que eu cliquei. controle de lenta, aqui, ó, compensação para o eletroventilador número 1, eu só estou usando 1, então daqui, gente, 6% a mais abertura do PWM, do atuador de marcha lenta, então minha lenta subiu. Se eu quiser baixar um pouquinho, ela eu consigo baixar, mas assim eu achei interessante com essa rotação porque, vocês estão vendo a voltagem aqui embaixo, ó, eu estou em 13,5 mais ou menos, ó, 13,5, eu podia estar em 14, só que aí eu teria que aumentar mais e se eu baixar para 630, 650, 680, eu vou ficar com menos, vou ficar com 13, 12,8, então aqui eu consigo dar uma ajudinha para a bateria não sofrer tanto, então eu achei interessante essa rotação aqui, quando ele desligar vocês vão ver que vai cair. Agora eu vou voltar para a ignição, gente, quem acompanha nós a tempo aí, ó, vocês lembram que uma vez eu falei no distribuidor, no ignição do nosso jipe que era com o CDI, que ele era muito limitado porque para ficar com um ponto legal ele fica ruim de pegar e se a gente deixar no ponto bom de pegar ele fica ruim de intermediário, ele não fica com um ponto legal. o que eu fiz aqui, gente, só para vocês terem uma ideia, eu dei mais ângulo, dei mais ponto, eu adiantei o ponto mais, então aqui para vocês verem, agora a gente está funcionando com 8,8, 9, ele está aqui, ele fica sempre nessa posição aqui, com o MAP em menos 0,65. Aqui, gente, vamos supor, aonde eu ando mais que vai ser 0,30, 0,25, 0,35, que eu vou estar aí a 2.200, 2.000 RPM, eu estou em 30 graus de ponto, 30,8, 31, gente, vocês não fazem ideia o que aumentou a força desse motor, ele nunca foi desse jeito, de tu pegar em segunda marcha em uma areia, vamos dizer assim, vamos botar assim, vamos botar um saio, um chão batido, de acelerar ele em segunda marcha, por exemplo, ele com giro baixo, ele vem o giro para cima, distracionando, patinando, ele nunca fez isso com o carburador, gente, ele está fazendo agora com a injeção, e por incrível, é só ponto, ponto de ignição mudou tudo, mudou muito, eu sei que eu posso explorar muito mais, mas ainda eu estou meio devagar, porque como vocês sabem eu estou aprendendo, então eu tenho que respeitar, devagarinho, vou acertando, é melhor a gente ser meio cauteloso, para não ter perigo de estragar, se eu tivesse agora acesso a um dinamômetro, por exemplo, se eu tivesse acesso a um dinamômetro, seria muito mais fácil de acertar isso, porque eu teria um gráfico para me poder, vamos dizer assim, ter parâmetros, para me saber se eu dei ponto demais, eu perdi eficiência, se eu diminui o ponto, melhorou a eficiência, mas como eu não tenho ainda como ir no dinamômetro, não tenho condições, a gente vai acertando na rua, com cuidado, e eu quero ver se eu faço uma coisa, até spoiler para vocês aí, eu quero fazer um rolo, para eu poder fazer dentro aqui da garagem, botar a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, fazer e criar uma resistência, e fazer um pré-acerto em marchas mais altas, que fazer isso na estrada é perigoso, ó, desligou a ventoinha, olha lá a rotação caindo, falei gente que maravilha, top demais isso aqui, ficou muito show, gente, ó, consegui mostrar para vocês o funcionamento aqui, até a ventoinha ligou e desligou, perfeito, eu estava falando e vou terminar, concluir do rolo, vocês já viram aí, que eu quero fazer um rolo para fazer uns ensaios, eu tenho que ir atrás de material, eu tenho que ir nos ferro velhos aí para catar um pouco de material, para eu poder fazer isso com baixo custo, de repente eu ajudo vocês também com algumas ideias, então é isso aí gente, já ficou bem longo o vídeo, mas isso aqui vocês sabem que é complicado mesmo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, qualquer coisinha comenta aí, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho também para não perder os vídeos novos, comente aí que vai ajudar também o canal e também compartilha com os amigos de vocês aí que talvez eu consiga ajudar alguém e a gente consegue somar aí conhecimento para todo mundo que queira fazer isso em casa depois, tá bom gente? Muito obrigado e até mais!